Tô aqui com a Marta Ramalhete, tem esse sobrenome fofo, e foi a pessoa que eu tive o primeiro contato aqui na Youbook. A Martinha, ela recebeu um e-mail da editora Valentina falando, olha, a Tami está aqui, quer gravar audiolivro, porque o processo foi esse, vocês sabem que eu nunca minto, né? Sempre conto a verdade, eu quis o audiolivro, e aí eu conversei com a editora Valentina, eles queridamente têm essa parceria com a Youbook, e a gente fechou esse audiolivro do sonho que amava você. Marta, primeiro, eu quero agradecer muito a parceria, falar que eu tô muito feliz, que a empresa é linda, que eu tô mega empolgada nessa jornada. E eu queria começar, assim, porque eu tenho aqui no canal muito escritor, eu queria que você esclarecesse várias dúvidas, que alguns escritores, inclusive de nome e tal, que são meus amigos, já falaram, mas como é que é isso, como é que é aquilo? E eu quero aproveitar aqui no canal, que eu tenho muita gente que me segue, pra primeiro fazer uma pergunta pra você, qualquer autor pode procurar e-book, como funciona isso, e como vocês fazem essa seleção do livro, que vocês têm vários sucessos aqui na casa, né? É, no momento nós estamos trabalhando com as editoras, nós fechamos parcerias com as editoras, e junto com elas a gente conversa sobre os melhores livros pra serem transformados em audiobook. Esses livros então entram numa fila de produção, então a gente vê quais vão ser gravados primeiro, porque, como até você tá vendo, gravar um livro não é uma coisa muito rápida, né? É uma coisa trabalhadora, né? Assim, eu, gente, eu sou uma marinheira de primeiríssima viagem, né? Eu fiz um teste pra gravar, eu acho que a experiência de atriz ajudou, né? Consegui e tal, mas a média é o quê? Uma semana, dez dias? Depende muito, né? Essa é uma pergunta bastante costumeira, quanto tempo demora pra gravar um audiolivro? Só que é uma pergunta que a gente não tem uma resposta exata. Por quê? Porque depende do tamanho do livro, claro. Até mesmo do tipo de letra usada, se é maior, se é menor, ou seja, o volume de texto em cada página. Depende da experiência do narrador, né? Os narradores mais experientes vão errar menos e tudo. Então, isso depende muito. Pode demorar uma semana, pode demorar um mês, pode demorar mais de um mês. E como é que é aqui dentro da empresa? Eu já sei como é que funciona, mas esse livro chega pra vocês, qual o caminho que ele vai seguir até ele virar um molde a livro? Então, depois que a gente conversou com a editora e determinou aqueles títulos que a gente vai colocar na nossa fila de produção, a gente normalmente começa a testar. Algumas vezes são os próprios autores, mas isso é uma exceção. Normalmente são narradores contratados, a gente tem um time de narradores que trabalha pra gente. Então, a gente recebe o original daquele livro, a gente começa a testar diversas vozes. E, em média, são feitos de 4 a 10 testes pra cada título. A gente não utiliza, por exemplo, um exemplo de voz de outro livro pra conversar sobre a possibilidade dele gravar aquele. A gente faz testes específicos pra cada livro. Então, a gente testa de 4 a 10 pessoas, dependendo do livro. Alguns livros com poucos testes você já tem ótimas opções de narração, outros não. Outros a gente já encontra mais dificuldade, uma voz que combine com aquele livro. Então, a gente realiza diversos testes pra aquele título. Pega duas ou três páginas do livro e testa com diversos narradores, que podem ser atores, podem ser dubladores, podem ser profissionais de rádio, de televisão, profissionais de voz de um modo geral. A gente testa com esse pessoal e, normalmente, os dois melhores a gente envia pra editora, pra que eles participem também da conversa. As editoras, quando os autores são nacionais, costumam, claro, incluir os autores também nessa discussão de qual será a melhor voz pra aquele livro. Uma vez aprovada aquela voz, pela editora, pelo autor e pela sugestão da gente que a gente faça essa pré-seleção, a gente vai estabelecer o cronograma pra gravar aquele livro. Quantas páginas vão ser gravadas a cada jornada de gravação, até pra gente ter uma previsão, né, de qual livro vai ficar pronto e que data. E aí começa-se a gravação, né. E a gente sempre brinca, né, não é uma corrida de curta distância, é, normalmente, uma maratona. Cada livro, né, tem um revisor responsável que vai, depois de gravado, analisar todo aquele material comparando com o original, porque a gente não troca nenhuma palavrinha do original. Nosso objetivo, os nossos livros são gravados na íntegra e o nosso objetivo é ser o mais fiel possível àquela obra original. Nem eu troquei, viu, gente? Às vezes eu falava um mais no meio da frase, aí o Diego que me acompanhou falou, e aí, você quer deixar isso mais? Eu não, eu quero ser fiel ao meu livrinho. É, os autores a gente já dá mais liberdade, claro, né, de colocar em cacos na hora da gravação, como você diz em teatro, né, que são essas pequenas alterações, porque, como foram eles que escreveram, não, não, mas tem que ser fiel. Algumas vezes é necessário até fazer algumas adaptações, porque tem livros que tem diagramas, ilustrações, notas de rodapé, coisas que não funcionam bem no áudio, né? Nesses casos, a gente normalmente conversa também com a editora, ah, essa nota de rodapé pode virar um parênteses no meio do texto, esse diagrama pode ser descrito de uma determinada forma, se houver necessidade. Senão, é aquilo que está escrito. E aí, continuamos. Então, o revisor vai sempre notar, mesmo que seja um narrador muito experiente, é impossível gravar um livro de 300 páginas sem errar nada, né? Mas, gente, no começo errava muito. Jesus, agora eu estou tirando o dinho, assim. Claro também, né? A prática e tal, no começo, é tudo muito novo, né? Muito novo até mesmo para muitos profissionais que nos procuram para teste, profissionais de voz, que já fizeram muitos trabalhos em dublagem, em teatro, mas o audiolivro ainda é uma coisa bastante nova, poucos tiveram experiência de verdade em audiolivro, né? Então, o revisor observou aquele material, escutou tudo com atenção, ele vai anotar o que nós chamamos de uma lista de refações. Isso é importante que vá sendo feito, não deixar acumular muita coisa para o trabalho do revisor, porque, por exemplo, se o narrador estiver falando o nome de um personagem e um dos protagonistas, por exemplo, é errado. A pronúncia, né? Então, ele já estiver no meio do livro quando isso for notado. Não pode. Então, tem que estar acompanhando ali de perto para poder corrigir até mesmo desvios de rota de interpretação, que talvez não esteja exatamente como a gente imaginou, como a gente dirigiu no teste e tudo. Então, ele vai anotando isso e vai fazendo essa lista. O narrador, então, vai refazendo essas partezinhas que estavam erradas, que depois são editadas, né? Pelo sonoplasta, que coloca, faz a emenda, digamos assim, tira a parte errada e coloca a correta e vamos caminhando assim até chegar ao final do livro. Tem alguns processos divertidos, porque os revisores, eles acabam entrando na história também, o que eu acho um ótimo sinal, né? Então, o revisor brinca com o narrador. Não, não me conta o que vai acontecer. Não faz spoiler. Eu ainda não cheguei nesse momento. Então, é uma relação que a gente, claro, se envolve muito com os livros, né? A equipe discute, às vezes, a pronúncia de alguma palavra que a gente também não sabe, além de pesquisar, quando são palavras estrangeiras. Ou mesmo, tem muitas palavras que a gente só vê escritas, né? E quando a gente vai falar elas altas, a gente descobre que a gente não sabe qual é a melhor pronúncia. Então, tem que pesquisar, tem que ir na gramática, na gramática com pronúncia, porque o objetivo é que fique realmente o mais próximo possível da perfeição. Olha, ela não vai se elogiar, mas eu vou. Vocês repararam a voz dela? Ela é aquela pessoa que fala boa tarde. Ela é só voz. E ela também grava aqui, né? Às vezes você grava isso. Você trabalhou muito tempo com locução. Eu trabalhei muito tempo com isso. De vez em quando eu pego um livrinho pra gravar, porque quem gosta de microfone... Olha essa voz, gente. É difícil ficar longe, né? Então, mesmo que o meu trabalho seja de gerenciar o conteúdo e a produção, eu também acho interessante estar nesse papel do narrador também, até pra poder avaliar alguma dificuldade que eles estejam enfrentando. Então, eu também estar do outro lado, eu acho que é importante. E não abro mão porque é divertido. E eu queria muito que você falasse agora como é quem está em casa, quiser acompanhar o trabalho do e-book, eu quero ser da e-book, como é que faz, como é que se escreve, quero virar um ouvinte da e-book. Vocês chamam o quê? De ouvinte da e-book? É, pode ser um assinante ou um ouvinte, né? Como faz? Eu acho que, antes de tudo, eu queria convidar as pessoas pra conhecerem o nosso site, o nosso aplicativo. Vou botar aqui. www.eubook.com Até porque, mesmo sem assinar o serviço, você pode ter uma palhinha de cada um dos livros, porque tem um preview, que tem uns dois minutos, mais ou menos, de áudio de cada um dos livros. Então, já dá pra ter uma ideia da diversidade de narrações e de coisas que é possível ter num audiolivro, né? Nesse formato. Claro, aqueles que acharem interessante e quiserem assinar, é esse serviço que a gente presta. No caso dos autores, no momento, a gente está mais trabalhando com as editoras, por enquanto. É, e se você é de uma editora que você tem um contato, um relacionamento que você é contratado, você vai lá e fala, olha, de repente, vamos ver e tal, e aí o seu livro pode vir pra uma análise, né? Claro, já estão em contato com o e-book, já ouviram falar? Claro, o autor também pode apresentar o e-book dentro da sua editora, né? Pra, enfim, que eles conheçam e se interessem por fazer não só aquele livro, como outros livros com a gente. E aqueles que desejem também se candidatar a narrar os livros, a gente está sempre testando, né? Profissionais de voz, profissionais que tenham experiência em teatro, em dublagem, em locução. Então, a gente aconselha que pra qualquer coisa que deseja falar com a gente, entrar em contato pelo contato arroba e o book.com, que aí a gente pode encaminhar pro setor que pode atender melhor. Tanto até mesmo profissionais também de sonorização, que desejam fazer trabalhos terceirizados pra gente, também tem demanda de vez em quando de trabalhos terceirizados de sonorização. E que vai ser um prazer receber vocês aqui no nosso site, na nossa plataforma, pra vocês conhecerem o nosso trabalho. E eu posso dizer pra vocês o seguinte, eles têm um aplicativo, eu baixei esse aplicativo, comecei a navegar, adorei, estou adorando, porque, gente, o trânsito no Rio de Janeiro, cabe um audiolivro. Você vai daqui pra lá, já escutou vários capítulos, eu realmente adorei. Se você tá em casa fazendo alguma coisa, coloca pra ouvir. Já escutei dois livros, tá? E tô amando. E, assim, é muito bacana também, porque eu acho que é um mercado de trabalho novo, que no Brasil ainda tá crescendo, mas vocês, eu fiquei impressionada com os números, de assinantes, quantas pessoas já estão adeptas desse processo, né, do uso do audiolivro. E eu achei muito bacana. Eu espero que você, sendo ouvinte, sendo leitor, seja escritor, você goste dessa ideia e conheça mais o trabalho da You Book, que eu fiquei realmente maravilhada. Todos os endereços vão estar aqui, vou botar os contatinhos pra vocês, tá bom? E quero te agradecer demais, mais uma vez, a minha parte de um carinho. A gente é que agradece, foi um prazer esse evento, esses dias aqui com a gente. Tiramos o couro dela no microfone, deixamos ela de garganta seca. Ela gosta de falar, a gente botou ela pra falar a beça. E, ó, esse ano, a partir do dia 11 de fevereiro, o Sonhei que Amava Você vai estar aqui na You Book direto pra vocês. Então conheçam, compartilhem, divulguem. Vamos agora também escutar o audiolivro, tá bom? Sói, gente, obrigada. Tchau. Tchau.